Primeiro destacar que eu não estou aqui para falar em nome do União Brasil, até porque o partido existe diversas correntes, tem ali uma série de forças políticas estabelecidas, constituídas, grandes lideranças nacionais que compõem o bloco, o nosso partido União Brasil, e obviamente que cada um ali, dos parlamentares, dos dirigentes, existe uma percepção e nutre um sentimento. Eu aqui posso expor a minha opinião, dar os meus aconselhamentos, e eu acredito até que a postura do presidente Lula é uma postura responsável, no que tange aqueles princípios básicos da administração pública, que é a impessoalidade, a moralidade, e isso acho que tem que ser preservado ao máximo. Então a atitude do presidente Lula de exercer o diálogo, de buscar o esclarecimento, acho que é da natureza do próprio agente político Lula. O Lula é um animal político com muita inteligência, com muita sabedoria, e que em nenhum momento vai cometer nenhum desatino. A primeira reunião ministerial, onde o Lula se apresentou para os ministros, ele foi categórico, ele disse, olha, não vou deixar ninguém abandonado no meio da estrada, mas se alguém errar, infelizmente eu vou ter que convidar a se retirar, e eu acho que é dessa forma que o Lula tem que se comportar com os 37 ministros que acompanham o seu governo, eventualmente algum equívoco existir na administração, ferindo o princípio da administração pública, como eu citei agora há pouco alguns dos princípios básicos da administração pública, e se isso for comprovado, é natural que o presidente da República ature nessa direção. Eu acho que isso está muito claro, né, Bozela? Isso está muito claro, o Lula está fazendo o papel dele, ele foi eleito para isso. O que a gente quer saber é em relação ao Juscelino. Ele é inocente na sua análise? Ele vai conseguir comprovar isso? Olha, tem uma reunião hoje, eu sinceramente não conheço os fatos, não conversei com o ministro Juscelino, não sei o que ele vai apresentar, o que ele vai dialogar com o presidente Lula, mas acredito que ele vai estabelecer ali uma tentativa de expor o seu lado, que é natural, como ontem teve. Para ser bem direto, o senhor disse que ele vai apresentar lá os fatos, as explicações dele, agora nós estamos... Acredito que sim, né, Juscelino? Agora, eu tinha muito interesse em saber qual é a sua opinião, né? Nós estamos diante de um deputado que usou verba do orçamento para asfaltar a estrada que passa de fronte da sua fazenda. Usou o avião da FAB para ir para São Paulo, a pretexto de cumprir uma agenda urgente, verificou-se depois que ele, na verdade, ia para um leilão de cavalos. Pegou dinheiro público de área. Ele próprio reconheceu que não era adequado, disse, pelo menos em nota, que vai devolver as diárias. Quer dizer, esse comportamento lhe parece um comportamento republicano? Josias, isso é igual a uma comissão parlamentar de inquérito. Se existe um fato determinado, está definido que vai se instalar uma CPI. No caso do ministro Juscelino, se o presidente Lula identificar que há um fato determinado, eu acho que não tem muito o que se discutir. O fato é, eu não sei quais são as explicações, fica difícil agora a gente estabelecer um pré-julgamento. Se o próprio presidente da República não estabeleceu um pré-julgamento, fica ruim para qualquer um de nós também, dentro do nosso próprio partido, estabelecer qualquer tipo de pré-julgamento. Às vezes, tem lá uma justificativa que seja plausível que o presidente da República possa anuir. Aí, quem sou eu para contrariar o próprio presidente da República? Eu acho que, assim, aparentemente, e eu quero deixar frisar uma coisa aqui, eu, na minha condição de parlamentar, de deputado federal, o tempo que eu exerci o mandato, e vocês vão lembrar, na PEC da compra de votos, você teve ali 17 deputados apenas, e eu fui um desses deputados que votou contra a PEC da compra de votos. Se você virar o parlamento de cabeça para baixo, é muito difícil você salvar ali uma ou outra pessoa. A grande maioria se contaminou com a história do orçamento secreto, que é uma herança maldita do governo Bolsonaro. Todos nós sabemos disso. O presidente Lula vai ter que conviver com isso e vai ter que administrar. Do PL até parlamentares da esquerda, existe ali uma série de deputados que usaram dessa atribuição, dessa prerrogativa, que, na minha concepção, é um escândalo, foi o maior escândalo de corrupção de um presidente da República, que é a história do orçamento secreto, e, obviamente, que muitos ali se utilizaram dessa prática, dessa prerrogativa, que não foi o meu caso agora. O atual governo vai ter que lidar com isso, vai ter que administrar, porque você não pode responder, esse governo tem que responder por aquilo que, eventualmente, algum agente político que está estabelecido no governo venha praticar. No caso, há um fato determinado. O Lula é o presidente da República. Se tem um ministro que fugir a regra, ele tem que ser, obviamente, punido. Ele tem que ser condenado e demitido de imediato. Isso eu não tenho dúvida. Eu até interpretei a nota do deputado Elmar e do senador Efraim. Eles não citaram o fato determinado. Eles fizeram ali uma menção a um colega, a um companheiro de partido, dando ali um gesto de solidariedade. Mas quem vai debater e vai discutir o fato é o presidente da República e o ministro. E se houve a ilegalidade, se feriu o princípio básico da administração pública, eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai atuar nessa direção e cumprir aquilo que a lei determina. Ou seja, se ele não comprovar, ele tem que sair mesmo. Essa é a sua opinião. Quer dizer, o senhor não tem acesso, apesar de ser vice-presidente do União Brasil, o senhor não tem acesso... É vice do União Brasil em São Paulo, né? O senhor não tem acesso a essa... Não conversou com o Juscelino, não tem contato com ele. Não sabe dizer se ele se pronunciou para o partido. Ele prestou esclarecimentos ao partido oficialmente ou não? Quando esses ministros foram ao governo, Fabíola, é importante a gente esclarecer isso, não houve um debate interno no partido e na bancada. Houve ali, de última hora, uma coxa de retalho, uma tentativa de ingressar algumas figuras do União Brasil no governo. E eu sempre digo isso, né? Aquilo que começa errado, ele termina errado. A minha impressão de fora, e eu já disse isso para algumas figuras dentro do PT, o Padilho, o ministro Padilho, ele é extremamente experiente, habilidoso, tem tido uma cautela muito grande. Também reconheço a participação da presidente Glazer, e ela, enquanto presidente de partido, ela tem que realmente expor as opiniões dela, os sentimentos dela, enfim, defender as bandeiras, os ideais. Isso é natural no jogo político. O fato é, ao ingressar no governo esses ministros, não teve uma discussão colegiada com a bancada federal, enfim, aparentemente até com o todo da executiva nacional do partido. Então, assim, as pessoas também acabam não se responsabilizando pelas atitudes de eventuais ministros filiados a Siga União Brasil.